Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura dizer que não te quero Vou negar minhas aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar teu coração? Eu sei que te amo Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Uma era voltando, vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me der Olha que lindo! Todo mundo vai sofrer Tenho tempo pra cantar Eu só penso a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar